Olá, confira os destaques desta edição. Parlamentar visita a obra do ESF Walter Reiter. Comissão de Finanças dá parecer favorável a nove projetos. Saúde pública e realização de obras foram alguns dos assuntos tratados pelos vereadores durante a sessão ordinária. Sexta-feira, 3 de julho de 2015, o TVL Notícias está no ar. Agora já em lei municipal a denominação do futuro Parque das Itopavas. A proposta de autoria dos vereadores Beto Tribes, do PMDB, Marco Antônio Van Robsky, do PSTB e do suplente Marcelo Lanzarim, do PSD, foi sancionada nesta semana pelo prefeito Napoleão Bernardes. O espaço vai se chamar Parque Alcântaro Correia, que é o nome do ex-presidente da Altona e da Fiesc, morto num acidente de trânsito neste ano na BR-101 em Porto Belo. O projeto de denominação do Parque das Itopavas foi aprovado pela Câmara no mês passado. O parlamentar fiscaliza a obra do novo posto de saúde da rua Guilherme Poerner. A visita do vereador Oldemar Becker ao prédio que abrigará o novo ESF Walter Reiter foi acompanhada pelos técnicos da Secretaria de Saúde. Neste momento, o espaço está passando por adequações. Quando nós alugamos a sala, era totalmente aberta, então normalmente quando a gente aluga a gente começa a fazer as adequações. Hoje nós estamos colocando as divisórias, a instalação de ar-condicionado, instalação do sistema pronto, forro e toda a parte hidráulica, porque todas as nossas salas têm que ter pias, né? Então tem que instalação de esgoto e chegada da água, né? A fiscalização do vereador ocorreu juntamente com membros da comunidade. E eles fizeram questão de conhecer todos os cômodos do prédio. A reivindicação para que o ESF Walter Reiter mudasse de endereço é antiga, pois o atual é muito pequeno e aqui será garantido mais conforto aos usuários. Eu acredito que vai melhorar o atendimento, porque mais espaço. E é muito pequeno o espaço. Ali para um cadeirante entrar naquele corredor é muito complicado. Eles são localizados num espaço diminuto, que tem dificuldade de acesso, no sentido de ser pequeno mesmo para a população. Hoje a gente vai trazer numa área de 530 metros quadrados, que já está toda sendo construída, pensando numa possibilidade de futuro, de ampliação para uma segunda equipe também. Nosso bairro com uma população de 10 mil usuários, essa sala vai cair muito bem. Então, o nosso posto de Walter Reiter vai ser melhor quase que o AG da Velha ou o AG do Garcia. E o atendimento aqui vai ser muito importante para a comunidade, um espaço que as pessoas possam realmente se sentir à vontade. E com isso quem ganha é o nosso bairro. O novo ESF Walter Reiter neste espaço vai poder contar, inclusive, com equipes de odontologia. A construção terá 25 salas, que ficarão à disposição da comunidade. A expectativa de que seja inaugurado o ESF no mês de setembro. Eu acredito que quando haver o aniversário da nossa cidade de Blumenau, nós também vamos ter um presente aqui no nosso tratamento de primavera, que acredito que vai ser a inauguração do nosso posto de saúde Walter Reiter. Gostaria que fosse esse mesmo dia do nosso aniversário da nossa cidade. O PROCON divulgou a programação de atividades da unidade móvel a partir da semana que vem. Na quarta-feira da próxima semana, o PROCON Móvel vai atender na Côper da Mafisa, das 10 da manhã às 4 da tarde. No dia 15, vai estar no Terminal da Velha. O Terminal do Garcia recebe o PROCON Móvel no dia 22. E dia 29, vai ser a vez do Terminal do Aterro. Quem quiser receber palestras e atividades da Escola Pública de Trânsito, pode entrar em contato com o CETERB e agendar algum evento. Em junho, a entidade fez 11 palestras em empresas, além de blitz educativas e ações com a pista de trânsito voltada para as crianças. Os interessados podem ligar para o telefone ou enviar e-mail para a Escola Pública de Trânsito. Os contatos aparecem aí na sua tela. E veja a seguir. Comissão de Finanças dá parecer favorável a nove projetos. Saúde pública e realização de obras foram alguns dos assuntos tratados pelos vereadores durante a sessão ordinária. Estante Sol, TVL Notícias, volta já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. E aí A CIDADE NO BRASIL Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Tramita na Câmara, projeto de lei que cria a Semana Municipal do Skate. A proposta é de autoria do vereador Robinho, do PSD. O texto do projeto diz que a criação desta semana de atividades pretende fomentar e difundir a prática do skate em Blumenau, além de homenagear as referências do esporte. A semana especial deve acontecer sempre todos os anos, na quarta semana do mês de junho. Para ir à votação no plenário, o projeto precisa passar agora primeiro pelas comissões permanentes. Por falar nisso, veja como foram os trabalhos na Comissão de Finanças. Nove projetos e emendas passaram na tarde desta quinta-feira pela Comissão de Finanças da Câmara. Além disso, os vereadores receberam a secretária de Saúde, Maria Regina de Souza Soar, que divulgou o resultado financeiro e cumprimento de metas da saúde no município no primeiro quadrimestre do ano. Em relação aos projetos com parecer favorável na comissão, um deles prevê a permissão de obras de infraestrutura em cota de 10 metros de enchente. Projeto que trata de algumas alterações no Código de Zonamento Ambiental da nossa cidade e as preocupações sobre essa questão, pedi para que fosse tirado o copo e enviado ao meu gabinete para que envie aos técnicos da nossa cidade, ao corpo técnico da nossa cidade, para fazer o debate e, se necessário, encaminhar emendas e alterações a esse projeto. Das dez matérias que estavam na pauta, somente uma emenda recebeu parecer contrário. Mesmo assim, segue o trâmite pelas demais comissões. Um dos projetos com parecer favorável prevê a atribuição da Guarda de Trânsito de fiscalizar vagas preferenciais nos estacionamentos privados. Se os mercados, as empresas, já deixaram esse espaço para um cadeirante, deixaram esse espaço para uma pessoa idosa ter o lugar onde colocar seu carro para ir no seu comércio visitar ou fazer suas compras, não teria que as outras pessoas chegarem lá e botarem seu carro lá. Então, eu quero dar os parabéns aos empresários que tomaram essa atitude e que têm essa oportunidade de poder chamar os guardas para ir lá voltar e assim ainda recolher o carro desse indivíduo que estacionou no local errado. A Comissão de Finanças foi ainda favorável a projetos como o que declara de utilidade pública o Rotaract Blumenau, prevê vacinação contra a gripe para todos os servidores públicos e uma nova fórmula de arrecadação e investimentos para auxiliar moradores de baixa renda na ligação da rede de esgoto. Uma importante reunião da Comissão de Finanças, ela que é uma das cinco comissões permanentes dessa casa, desse parlamento, e volto a dizer, é uma reunião que não tem o objetivo de discutir partidariamente ou politicamente, mas sim discutir as questões técnicas relacionadas aos projetos. E discutimos importantes projetos, o projeto de algumas alterações no plano de cargo e salários da FUB, o parecer favorável do sindicato daquela categoria, na qual a comissão também entendeu ser importante a continuidade e o andamento o mais breve possível desse projeto. O presidente da Câmara, vereador Mário Hildebrand, do PSD, quer que o prédio do primeiro ginásio coberto de Santa Catarina vire um museu. O imóvel anexo à Escola Pedro II, no centro, foi construído em 1924 pela Associação Ginástica de Blumenau e hoje está tombado pelo patrimônio histórico mais interditado, pelos bombeiros, por conta de problemas no telhado e na instalação. O pedido do vereador, através de um requerimento aprovado já no plenário, foi encaminhado à SDR e à Secretaria de Educação do Estado para que se faça a reforma do prédio e a transformação no museu. Agora você acompanha os destaques da sessão ordinária da Câmara. Nos pronunciamentos, o vereador Fábio Fiedler criticou os planos de saúde pelo baixo valor pago aos profissionais de fisioterapia por atendimento. Estudar tecnicamente ao longo do ensino médio, fazer uma formação acadêmica, uma universidade na área de fisioterapia que trata da saúde, que trata da vida das pessoas e ser remunerado com valores incompreensíveis de trabalho. Seis reais, sete reais por atendimento, por hora de atendimento, por meia hora de atendimento é absolutamente incompreensível. Pior, isso tudo pago por convênios particulares de trabalho. O dia nacional do bombeiro, comemorado nesta quinta-feira, 2 de julho, foi lembrado na tribuna pelo vereador Zeca Bombeiro. O parlamentar fez parte da corporação durante 26 anos. Todos os bombeiros, todos os combatentes de fogo, aqueles combatentes, aqueles nossos heróis que são anônimos, que são os bombeiros militares, bombeiros voluntários, bombeiros comunitários, estão de parabéns no dia 2 de julho. E também reforcei que o Corpo de Bombeiros na região norte da cidade, que é a região que mais está crescendo na cidade hoje, é a única região que pode crescer, porque tem a Itopavazinha, tem as Itopavas, tem o Sol do Norte, tem o Baden, toda a região lá para desenvolver ainda. Frisei que lá realmente necessitamos desse novo quartel do Corpo de Bombeiros, que lá está sendo construído, vai vir sim de agrado para aquela comunidade, hoje já é o quartel que atende mais ocorrência em Blumenau, é aquele da região norte. A vereadora Evelyn Ruscher defendeu a proibição da prática que usa o sofrimento de animais para produzir alimento para o consumo humano. Apresentei um projeto de lei, na verdade um projeto de lei complementar, com relação especificamente à produção e comercialização do foie gras, que é na verdade a produção do patê de fígado de aves. E a produção desse patê, ela impinge extrema crueldade aos animais. Então os animais, eles são por exemplo forçados a se alimentar por curtos períodos de tempo e eles engordam muito rápido, em menos de 20 dias o fígado deles aumenta de 10 a 12 vezes. Esse é um projeto de lei que não é uma novidade, ele já foi sancionado no município de São Paulo. Beto Tribes convidou a comunidade para participar da 10ª Conferência Municipal de Assistência Social e da Olimpíada dos Clubes de Caça e Tiro, que será realizada neste final de semana no Clube Fortaleza Tribes. Essa nova edição acontece no Salão Tribes, na Fortaleza, e traz duas competições diferenciadas. Primeiro a competição social, que é a arrecadação de leite para entidades, que realmente enaltece ainda mais essa Olimpíada dos grupos folclóricos do nosso município. E a segunda modalidade que eles inseriram foi de conhecimento, realmente é de enaltecer a organização da Olimpíada, por melhorar ainda mais a qualidade desse evento dos grupos folclóricos do nosso município. E no segundo momento, eu enalteci a Secretaria de Serviços Urbanos, que implantou ou mudou a tubulação na Fortaleza, no final da Rua Radindes, que passava por baixo do campo de futebol da Associação São Bernardo, e era a tubulação de 40, que não dava conta de levar as águas das chuvas até o Ribeirão Fortaleza. Estão implantando essa semana uma tubulação de um metro e meio, que vai dar muito mais qualidade de vida a toda a população que reside naquela localidade. A TVL mostra novamente a sessão de ontem na íntegra, domingo, uma e meia da tarde. Lá no site da Câmara estão todas as falas dos vereadores na tribuna. Amanhã acontece o tradicional encontro de Stamptich, da Vila Itopava. O evento vai ser na Sociedade Serrinha, às nove da manhã às quatro da tarde. Cinquenta grupos confirmaram a presença no encontro. A Defesa Civil faz na manhã deste sábado, amanhã de manhã, portanto, uma simulação de deslizamento de terra com os moradores da Rua Araranguá. A ideia é simular um evento real de deslizamento para que as pessoas saibam como agir e equipes de trabalho saibam atuar diante de um desastre natural. A atividade amanhã de manhã abre a Semana Municipal de Defesa Civil. Nesta sexta-feira, a frente fria que passou no mar próximo ao litoral de Santa Catarina e ocasionou alguma chuva durante a madrugada e início da manhã, se afasta da região do Vale do Itajaí, favorecendo ao longo da tarde algumas aberturas de sol e devido à aproximação também de uma massa de ar frio e seco que deve estabilizar o tempo novamente e favorecer a diminuição da nebulosidade e a presença do sol ao longo da tarde. A temperatura máxima para a tarde desta sexta-feira fica entre 20 e 22 graus. E para o final de semana, o avanço dessa massa de ar frio e seco de origem polar deve declinar a temperatura, principalmente durante a madrugada e amanhecer do domingo, que as temperaturas nesse período devem ficar aí abaixo dos 10 graus aqui em Blumenau. Essa massa de ar frio e seco também favorece a presença do sol, tanto no sábado quanto no domingo e as temperaturas um pouco mais baixas, principalmente no amanhecer do domingo. Tassiana Menezes Weber, meteorologista da Alerta Blue, com as informações do tempo. Você sabia que lei orgânica é a lei que rege o município? Ela é elaborada pela Câmara conforme as determinações e limites impostos pelas constituições federais e do respectivo Estado. Agora vamos ver a imagem do passado. Este foi Frei Odorico. Ele recebeu o hábito religioso em 1925, aos 17 anos, e rezou a sua primeira missa em 31. Logo depois, assumiu a direção do Colégio Santo Antônio e lá lecionava latim, francês e português. Foi fundador da Academia de Monte Alverne para ensinar o dom da oratória aos jovens. Em 1978, recebeu da Câmara de Vereadores o título de cidadão blumenauense. Para você rever as notícias da Câmara desta semana, é só acompanhar sábado e domingo aqui na TVL o resumo da semana. Acesse o site da Câmara, tenha outras informações do Legislativo e veja também a TVL na internet. TVL Notícias está ficando por aqui. Para você, um ótimo final de semana. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri